Vem comigo conhecer a mais nova cabana nas montanhas de ultra luxo no interior de São Paulo. Bora! Buenos dias, andarilhos! Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E eu tô aqui em Piquete, a cidade do Pico dos Marinhos, sabe? Aqui as montanhistas sobem. Ela fica a três horinhas de São Paulo e eu vim conhecer a cabana Everest, que, gente, é a coisa mais chique e maravilhosa que eu já vi na minha vida. Eu vim conhecer, assim, faz duas semanas que abriu, sou uma das primeiras pessoas a vir. E, assim, vocês vão ficar apaixonados. Tem banheira, tem jacuzzi, tem piso aquecido, tem umas coisas. Bora explorar? Essa é a vista dela de fora. Ela tem dois andares. No primeiro andar fica, tipo, a cozinha e sala. E lá no segundo andar fica o quarto. E aqui embaixo, eu vou mostrar depois, tem também, tipo, uma área de convivência ao ar livre. Mas vamos entrar. Ah, tá. A cabana é pet friendly. A Atenas veio comigo. Tá correndo que nem uma maluca. Bem, vamos lá. Vamos abrir. Ai, gente, sério, não dá. Coisa mais linda do mundo. Ó, aqui temos a sala. Com essa vista. Essa cozinha maravilhosa, toda branquinha. Não, mas olha lá fora, gente. Aqui é o Vale do Paraíba, né? Muito lindo, muito lindo. Que fica entre a Serra da Mantiqueira e uma outra serra, que eu esqueci o nome. Mas olha isso. Aí, virando, aqui tem uma cozinha toda equipada, tem tudo. A gente vai cozinhar só aqui, inclusive. Aqui não entrega delivery. A cachorra. Aqui não entrega delivery. Então, a gente trouxe tudo pra cozinhar aqui. E é tudo novinho, né? Como eu falei, como abriu há duas semanas, absolutamente tudo é novo. Então, ó, mesa de jantar. Aí, aqui é a sala. Tem esse sofá mega confortável, que ele estica a perna. Ali uma caminha de cachorro. Então, ó, realmente pet friendly. Aí tem essa TV, que é Smart TV. Com essa lareira. Aí, aqui tem as lenhas. Você acende a lareira com essas coisinhas aqui. Depois eu mostro pra vocês como que a gente vai fazer. Aí, o que mais? Aqui tem um livro. Aqui, o nome do terreno chama Orbis. Que a ideia deles é ter várias cabanas no futuro. A primeira chama Everest. Então, aqui tem um livro pra você assinar. Que você veio. Tem uma Alexa. Tem isso aqui, né? Uns livros de cabanas. E aqui tem um banheiro, que eu vou mostrar depois. Isso aqui é demais. Isso aqui é um aquecedor de piso. Por quê? Porque o piso frio, né? Ele fica muito gelado. Muito. Fica congelado. Então, eles têm isso aqui pra deixar numa temperatura ambiente, né? Pra ficar agradável. Pra você ficar de meia. Então, é muito legal. Tipo, ontem, quando eu cheguei, eu pensei. Ah, não vai fazer tanta diferença. Mas, à noite, como tava muito, muito, muito frio. Devia estar, sei lá. Uns oito graus. Fez diferença só pra você conseguir pisar sem morrer congelado, sabe? Então, isso aqui é muito legal. Aqui liga e aqui desliga. Ó. Banheiro. Tem dois espelhos. Um, dois. Aqui tem, tipo, kit. De beleza. Tinha toquinha. Aqui. Cinza. É a minha cor favorita. Vou pegar banheiro, cabana, sabia? Aqui o chuveiro. Que eu suspeito que seja a gás. Deve ter energia solar, eu acho. Mas a gás. E tem essas coisinhas, ó. Shampoo, condicionador e tal. Sabonete líquido. Disponível. Agora vamos subir no quarto que tem... Nossa, gente. Vocês vão pirar. Vocês vão pirar. Olha essa vista do quarto. Não, sério. Olha isso. Começando pela cama. Essa cama é muito gostosa. A gente já dormiu aqui hoje. Por isso que não tá tão arrumado. Porque eu tive que arrumar pra gravar pra vocês. Tem ar-condicionado quente e frio. Principalmente para frio, né? Tipo... Pra frio não, né? Pra aquecer a gente no frio, quer dizer. E aqui... Essa banheira, gente. Ai, não dá. Não dá. Banheira maravilhosa. E... Aqui tem um lugarzinho de convivência, ó. Tem uma mesinha. Eu ainda não sentei ali porque tá tão frio que ela tá até molhada. Ai, aqui. Tem, tipo... Uma parte da casa, né? Aqui que sai o negócio da lareira. A fumaça. Não, mas isso aqui pra mim é tudo. Daqui a pouco eu vou entrar. E vou tomar banho. Vou mostrar pra vocês. Ai, deixa eu ver o que tem aqui. Ah, aqui, ó. As coisas da casa são da Zizu. O travesseiro e o colchão. E aqui tem o quê? Deixa eu ver. Sabonete líquido e coisa pra banho. Ah, sai de banho. Pra depois eu tomar banho na banheira. Acabei de perceber que eu esqueci de mostrar que o teto em cima da banheira é transparente. Olha que massa. Dá pra ver o céu. Na área externa da casa tem um lugar pra fazer fogueira, ó. Um fire pitch, em inglês. Tem uma mesinha para fazer churrasco. Então tem essa churrasqueira aqui. Nossa, imagina um churrasco com essa vista feia. Deixa eu ver. A churrasqueira tá também super novinha, ó. Linda, né? Ó. Belíssima. Aqui fora tem uma jacuzzi. Mas eu não sei se eu vou ter coragem de tomar banho aqui, gente. Porque assim, tá muito frio aqui fora. A banheira lá do quarto é fechado, né? Só que a água tá fervendo. Eles já deixam a água na temperatura. Tá com esse tipo de protetor térmico, né? Tá muito quente. Tá pegando fogo. Então talvez eu me arrisque. Vamos ver se eu vou tomar coragem. A casa tem filtro. Então não precisa trazer água. E tem já café, açúcar, sal. Temperos assim. Às vezes essas casas têm, né? Então você só precisa trazer a comida mesmo. Tem cafeteira de vários tipos. Tem essa chaleira. Vou mostrar as coisas. Porque é tudo novo. Olha que coisa mais linda. Os pratos. É tudo nunca usado, gente. Ó. Panela novinha. Aí aqui tem um forno. Microondas. Ah, é coisa de fundir. Tá vendo? É tudo novo. Ó. Nunca usado. Eu amo isso. Por isso que eu quis vir tão rápido. Pra ser tudo novo quando eu viesse. Pra vocês verem a entrada da casa, ó. A gente estacionou nosso carro na frente da casa. E vocês sempre perguntam a questão de segurança. Eu sempre vou pra umas cabanas isoladas. Às vezes vou até sozinha. Gente, primeiro que assim. Eu não tenho medo. Interior é muito mais tranquilo do que São Paulo. Onde eu vivo, sabe? Mas mesmo assim aqui tem caseiro. Então você entra na propriedade. Passa por um caseiro. Então assim. Não tem como alguém entrar sem o caseiro ver, sabe? Então isso dá uma segurança ainda maior. Mas falando de segurança. Eu ouvi o podcast do Pico dos Marins. Do escoteiro Marco Aurélio. Que desapareceu nos anos 80. E o Pico dos Marins é aqui, né? Nessa cidade de Piquete. E eu vim com uma amiga. E ela tem um pouco de medo, assim. E aí eu fico zoando ela. Ela falando. Ó, o escoteiro sumiu. Foi nessa cidade. Imagina se aconteceu alguma coisa com a gente. E ela tipo. Para, Jéssica. Para. Aliás, eu indico muito esse podcast, gente. Muito bom. Muito bom. Incrível. Inclusive, no podcast eles descobriram coisas novas sobre o caso. Então assim. Investigando, tipo, 30, 40 anos depois. Descobriram novas provas. Como eu disse, ó. A gente vai cozinhar tudo aqui. Porque não tem delivery. Então a gente trouxe um molho ofredo. Pronto. Eu e a Giovana não somos as maiores cozinheiras do mundo. Então. E trouxemos esse macarrão pronto de gorgonzola e nozes. Ó. A gente está cozinhando o macarrão. Com essa vista. Aqui está o molho. A gente vai esquentar. E vamos comer na cabana mesmo. E agora estou enchendo a banheira. Está muito quente. Estou tendo que regular aqui para ver. Para lá é quente. Para cá é fria. Por enquanto eu estou enchendo tudo quente. Depois eu esfrio. Gente, enchi a banheira que fica no quarto. Do lado da cama tem tipo o saio de banho com uma espuminha. Eu vou botar depois. Eu não sei se vai fazer espuma, né? Porque não é hidro. Não tem aquele negócio que faz assim. Talvez eu bata na água. Mas cara, é muito agradável. Porque tipo, cada duas pessoas... Estou convencendo minha amiga a jantar comigo. Ela não está querendo. Porque ela já tomou banho. Mas eu vou convencer ela. E... Ah, está batendo um solzinho lá de fora. Então tipo, não parece nem um pouco que está frio. Está tipo, muito agradável. Então assim, delícia. Agora eu fiz umas fotos de blogueira. Acendemos a lareira. Já anoiteceu. Está bem frio. Aí tem acendedor. Tem tipo um gelzinho com álcool. Vamos ver se vai dar certo. E a gente vai assistir filme de terror ou iluminado. Quem aí já assistiu? Na Smart TV. Eu vim mostrar para vocês a casa à noite. Mas meu, está uma neblina. Que deve estar... O vídeo deve estar totalmente embaçado. Mas ela fica linda de noite assim por fora. Mas está muita, muita neblina. E muito frio. Muito. E eu finalizo essa viagem com esse nascer do sol, gente. Que coisa mais linda. Vou colocar o link da cabana aqui na descrição do vídeo. Para vocês poderem alugá-la. Não deixem de conhecer a Cabana Everest. E até o próximo vídeo.